Enquanto todo mundo está pulando, dançando, feliz do carnaval aqui em São Paulo Nós estamos mostrando aqui os mendigos que estão ali a toda essa festa maravilhosa, esse glamour Ele está aqui na calçada Olha, peraí, aqui ele está com o violão do lado, vamos se aproximar dele? O violão do lado Vamos ver se ele toca violão mesmo Ei, ei, ei você Ei moça Calma, 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 nós só viemos bater um papinho rápido contigo Esse violão é teu? Você sabe tocar? Você pode dar uma palhinha para nós? Agora? É Vamos lá, vamos ver se ele sabe mesmo tocar esse violão, vamos lá Você vai cantar também? É Então vai lá, canta alguma coisa para nós Não vá, não vá, não vá me encontrar você ir Porque o branco me acertou Estas palavras estão me après O galão éager, eles só podem ver Amém. 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 Obrigado.